Oi pessoal, estou aqui para mais um vídeo, chegou meu material aqui, vou começar a cercar aqui, colocar os mourão e telar, vamos ver se vai dar tempo de terminar né, trouxe uma turminha boa para ajudar aqui e vai vir mais gente para ajudar, aí vamos ver se a gente vai conseguir fazer alguma coisa, aí depois vou mostrar para vocês, se a gente conseguir pelo menos colocar os mourão e tudo e começar a telar, eu vou estar mostrando para vocês, olha que paz gente, aí pessoal, olha aqui ó, já colocou aqui embaixo, já colocou, olha o tanto de gente que está ajudando, minha cunhada está aqui, está na enxada ali ó, aqui nós só colocamos nos buracos, só colocando nos buracos, depois estão vindo aqui, estão socando e firmando os mourão, hoje tem muita gente aqui, ajudando a gente aqui, graças a Deus, cunhada, irmão, sobrinho, aí se der para terminar, vou mostrar para vocês. Oi gente, olha aqui, já cercou tudo gente, graças a Deus, Deus é bom demais e graças a ajuda da minha cunhada, minha cunhada, meus cunhada, meus cunhados, meus sobrinhos, minha filha, meu marido, aí ó, já cercamos tudo gente, está tudo telado ó, tudo com tela gente, e a capina também, minhas cunhadas ajudou a capinar, aí agora é só fazer um portãozinho ali de tela mesmo e plantar, vou começar a trazer minhas plantinhas para cá, minhas plantinhas lá do, dos tamborzão lá, dos vazão, pé de goiaba, pé de jabuticá, vou trazer tudo para cá gente, olha, olha como é que ficou, ficou muito bom gente, muito bom mesmo, agradeço a Deus por essa conquista aí, por a ajuda aí ó, que eu tive aí do pessoal, agora eles estão ali tomando um cafezinho, mas, nós agradeço muito a Deus em primeiro lugar, e ao pessoal por essa ajuda aí ó, tudo capinadinho, vou trazer minhas plantas e vou plantar um milhinho aqui também, aproveitar para plantar um milho, já que está capinado, então gente, é o que eu tenho para mostrar para vocês até agora, me acompanha aí que vocês vão ver as mudanças aí, vai virar um verdadeiro paraíso, e até o próximo vídeo.